Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e aqui estamos com mais um vídeo e hoje um vídeo de listas para vocês. Hoje vamos falar de personagens principais de games, só que não são qualquer personagens. Eles são aí um pouco menos falantes, eles quase basicamente não falam. Na verdade eles não falam, tá? Tudo bem, alguns dão um gritinho ou outro aqui dessa lista, mas em geral eles não tem nenhuma palavra em suas bocas. Então vou falar aqui nesse vídeo de personagens, os melhores personagens para mim, mais marcantes de games, que simplesmente não precisam falar uma palavra sequer para serem bons personagens. Isso é uma coisa muito interessante que acontece em alguns jogos. Muitos jogos aí conseguem criar ótimos e excelentes personagens que apenas com suas ações, ou as próprias ações dos jogadores ao redor do grupo ali de amigos e personagens que o jogo compõe, acabam deixando um personagem que não tem fala praticamente eterno. Então a gente tem alguns personagens aqui deste tipo. Personagens que são mudinhos da Silva. Ai, bernie! E se você riu desse meme aqui, você provavelmente já está no caminho do inferno. E vambora aqui para o nosso vídeo, então deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos, sempre que chegar vídeos novos aí, para você poder assistir. E vambora falar dos personagens mudinhos dos games. Vamos começar com um grande clássico jogaço aqui, Crono do Crono Trigger, como diz o próprio nome do personagem. Se você está vendo esse personagem aí, muito interessante e com um design que talvez seja muito familiar para alguns, é o fato que sim, Crono Trigger é um game desenhado pelo Akira Toriyama, o mesmo desenhista, artista de Dragon Ball. Mas eu acho que eu já cansei de falar de Crono Trigger, ele já apareceu em várias listas aqui do canal. Tem um vídeo específico sobre por que Crono Trigger é um dos melhores RPGs já feitos. E se você não jogou, cara, vai jogar Crono Trigger, cara. Dá para jogar no seu celularzinho, eu recomendo muito. E o fato é que o personagem principal do Crono Trigger, ele é 99,9% mudo. Então ele não vai falar nada em torno do game. Porém você vê que ele é um personagem poderoso, e um personagem que se preocupa muito com seus amigos, devido a uma das coisas que ele faz em uma parte do jogo para salvar seus amigos. Mesmo sem falar, você vê que é um personagem muito interessante e um personagem honrado. E vocês devem estar falando por que você falou que ele é 99,9% mudo. É porque acontece que tem um dos finais do jogo lá, que ele fala uma frasezinha ali, que é meio como se fosse uma piada para poder mostrar uma coisa diferente. Mas, cara, entre nós, né? É um personagem mudo. Então, a gente considera o Crono um personagem mudo, e um dos personagens que compõem um jogo que possui ótimos personagens, uma ótima trama de vários personagens, viagens ao tempo. É um jogo excelente. Eu sempre pago o pau para o Crono Trigger. Quando venho aqui numa lista, não tem como. Desculpa. Um personagem é o melhor. Uma personagem silenciosa em um jogo totalmente silencioso. E eu estou falando da Six, de The Little Nightmares. Esse game por si só apresenta uma história totalmente bizarríssima. E o personagem por si só também é um personagem icônico, interessante e muito misterioso. Essa garotinha aí, que parece uma miniatura, magra, desnutrida, com uma capinha amarela de chuva. Toda a ambientação por que ela se passa nos leva a perguntar o que ela está fazendo ali, por que ela quer fugir, e por que diabos ela tem um surto de fome que deixa cada vez mais bizarro a ambientação do jogo. Fora o final todo que envolve a personagem e os mistérios do game. É um ótimo personagem que marcou, sua história marca, e o fato dela ser totalmente muda também, aumenta ali as dúvidas sobre a história do game e os motivos dela. Pensando num personagem badass que mata diversas hordas de demônios, de boa na lagoa. Estamos falando do Doomguy. Esse personagem aí do jogo Doom, jogo antigasso de 93. Muita gente nem sequer jogou o Doom antigo, mas alguns talvez tenham jogado o Doom novo. Acontece que o Doomguy, ele é um personagem que você controla e ele aparece na HUD ali na parte de baixo do seu rosto fazendo algumas expressões. Só que esse nome nunca foi dado esse personagem pelo jogo. Alguns dizem, eu não tenho certeza, que dentro dos arquivos do jogo, esse personagem era chamado ali como um objeto de Doomguy. Mas isso pode ser especulação. Mas acontece que a comunidade colocou esse nome pra esse personagem e pegou, e até hoje ele é conhecido como Doomguy. Embora alguns chamam ele de Marine nos games, ele, para os fãs, é Doomguy. E esse personagem é simplesmente um personagem calado, que pega sua arminha ali e posiciona bem na sua frente e desce o sarrafo de bala nos demônios do inferno. Então esse personagem é badass, é de um jogo muito bom e é um personagem interessante que em nenhum momento mesmo com os Dooms mais atuais, em que os NPCs falam, ele é um personagem totalmente mudo. E por isso tá nessa lista. O próximo personagem aqui na lista é um clássico dos heróis mudos, né? E estamos falando do Zelda, do Legend of Zelda... Oh, escreveu o roteiro errado aqui. O nome desse personagem aqui não é Zelda não. É Link, Link. É Link, isso aí. Link, escreve aí, Link. Embora já aconteça dele ter falado uma vez... Finalmente, eu vou tirar minhas roupas. Mas se isso não conta, Link é reconhecido, acho que talvez, um dos personagens mais famosos aí do universo dos games e um personagem que simplesmente não fala. Ele vai sempre lutar contra o mal pra proteger a princesa Zelda. Não importa o game e a ameaça de Ganon, não importa. Link vai fazer o máximo para destruir. Não importa a versão do Link, eles sempre serão heróis mudos. No máximo que rola um gritinho. Mais pessoas mudas podem gritar. Mas sim, eu acho que é um dos personagens mais marcantes e um dos que mostra aqui que você não precisa realmente, né? Ter fala, ter talvez uma personalidade ou uma atuação de voz tão boa assim pra criar um personagem tão marcante. Que Link é com certeza um dos personagens mais conhecidos do mundo dos games, icônico e que a galera gosta pra caramba. Sem dúvidas. Um dos jogos que eu mais joguei na minha vida no Playstation 1 foi Crash Bandicoot. E ainda bem que ele chegou na versão aí das plataformas atuais numa espécie de remake barra remaster. E sim, o Crash, o personagem principal aí, é mudo. E é um personagem muito marcante e meio que caricaturado, podemos dizer assim. Esse mascote foi um dos mascotes que mais passou na minha telinha durante a minha infância. E é um personagem muito interessante. Porque ele, apesar de não falar, ele é todo meio exagerado ali nas suas ações e sempre tá fazendo umas dancinhas muito estranhas, mas divertidas. Lutando sempre aí com o Dr. Neo Cortex e o seu arco inimigo, Crash passa aí de vez em quando passeando pelos mapas e pisando na cabeça dos piores inimigos aí que ele encontra durante sua jornada. O jogo possui diversos chefes interessantes. E jogar com Crash é sempre uma coisa muito legal e divertida. Um game muito gostoso, por sinal. No bom sentido. Temos um personagem aqui, que é um pouco diferente da maioria das listas. Porque ele não é um personagem totalmente marcante, assim, na sua fisonomia. Pelo fato de que ele é customizável, né? E você basicamente joga com ele como se fosse você. Então você vê aqui o seu espelho. E ele se encontra num dos games mais comédias de RPGs dos últimos tempos. South Park. Os dois South Parks, né? No primeiro você tem o Stick of Truth. Você controla o seu personagem, que ele é conhecido como Dooshbag, que aí seria idiota, babaca e etc. E esse personagem, ele começa do zero, ele é mudo. O próprio game faz piada com isso, o que é engraçado pra caramba. E esse personagem vai simplesmente seguir como um personagem mudo dos games. E no segundo game é engraçado que a brincadeira muda. Eles param de fazer aquela brincadeira, você fica forte pra caramba e tal. E começa uma nova brincadeira do zero, que você é um novo super-herói. E aí você vai passar pelo mapa fazendo várias coisinhas legais. Inclusive no primeiro game, lutar com fetos nazistas. Que é, acho que é uma das coisas mais legais que South Park faz, né? Mais ou menos. Mas esse personagem aí é marcante porque é de South Park e é um personagem que você monta, que parece que ele encaixa ali na trama. Principalmente pra quem gosta de assistir o desenho animado, fica bem interessante. O próximo aqui da lista tá um jogo que eu quase não trago no canal, nem na meia as listas. Está o Chosen Undead de Dark Souls. Tá, eu poderia selecionar todos os personagens que eu quisesse de Dark Souls aqui. Mas o Chosen Undead pra mim é o melhor entre os três. Pelo fato de que eu gosto mais de Dark Souls 1 do que do resto dos games, tá? Então você pode considerar o Beard of the Curse, o Ash'n One, o Caçador, vocês que sabem, tá? Mas o Chosen Undead pra mim foi um personagem que me marcou, assim mais ou menos parecido com o South Park. É um personagem que você molda ao seu gosto e faz ao seu gosto, porém ele é totalmente mudo. Então você não tem em nenhum momento falas dele, talvez alguns gemidos. Mas ele não fala nenhuma frase pra você. É interessante que agora no sequinho do novo game o personagem vai falar. Fica um spoiler aí pra vocês. Mas aqui não temos nenhuma fala. O Chosen Undead é marcante pelo fato de você caminhar toda a sua jornada pelo universo de Dark Souls. Principalmente por ser o primeiro, que é o primeiro que você tem contato com aquela dificuldade, com aquela ambientação, com aquele esquema de lutar com os inimigos. Então é uma jornada um tanto marcante, penosa talvez. Mas que você meio que fica preso com esse personagem e você escolhe qual vai ser o destino. Acender a chama ou deixá-la apagar. E aí você fica discutindo horas qual é o certo, qual é o errado. O que essa história tá querendo contar pra nós. E se torna aí Chosen Undead um dos personagens mais interessantes pra mim. Outro personagem super marcante que simplesmente não abre a boca pra falar uma palavra. É Wonder. De Shadow of the Colossus. Basicamente esse personagem chega no jogo com uma voz misteriosa e fala pra ele. Você quer salvar essa mina aí que você curte? Mata esses bichos tudo. Ok. Ele sai e vai matar os bichinhos todos. O fato é que esse personagem é marcante pelo fato do jogo em si ser totalmente marcante. Porque a gente não tem tantas informações sobre esse personagem. Apenas o fato é que ele quer salvar a Mono, que é a garota. E ele vai passar por todos os desafios de criaturas super gigantes e poderosas pra poder fazer isso. Isso parece um pouco narração na sessão da tarde. Mas Shadow of the Colossus é um game incrível. E esse personagem, que a gente passa o tempo todo, a gente acaba meio que se apegando a ele. Tentando entender um pouco mais do que está acontecendo ali. E por que nós temos que matar essas belas criaturas. Um personagem marcante de um game marcante. Estamos falando de Gordon Freeman. Da série Half-Life produzida pela Valve. Esse game aí, ele é um marco no mundo dos jogos. Principalmente pela sua incrível física. O game possui físicas que são boas e muito bem feitas. Mais ou menos até o dia de hoje. E nós temos um personagem em que ele é um físico teórico. Que ele luta contra os aliens. Basicamente o plot mais ou menos inicial de Half-Life. E alguns outros inimigos também. Mas base é lutar contra os invasores alienígenas. Ele é um personagem também totalmente mudo em toda a sua série. E isso é totalmente proposital. A própria Valve fala que isso é proposital. Que é o fato do player ter meio que um link com um personagem. Que você não se sente jogando com outro personagem. E que você está praticamente se controlando dentro do game. É mais ou menos isso que é a ideia dos protagonistas silenciosos dos games, na verdade. Só que ele, além, embora ele não seja um personagem que fale. Assim como alguns personagens dessa lista, como o Link e o Cronon. São personagens que mostram ali o seu jeito nas suas ações. E ele sempre está disposto a proteger ali os seus aliados. Então, Gordon Freeman aí é um dos melhores personagens com certeza mudo do mundo dos games. E eu deixei separado aqui duas menções honrosas. A primeira eu sei que todo mundo já estava preparando os dedinhos para escrever aí nos comentários. Skyrim. Cadê Skyrim? Por que que não tem Skyrim nessa lista? Oh my god, eu vou me matar, eu vou denunciar o Hards ao Procon. Bom, acontece que o fato que eu não coloquei o Skyrim nessa lista, assim, na menção honrosa. É porque a gente mais ou menos responde frases ali prontas do game. Só que o personagem não fala. É meio que indiretamente uma fala. Porque você tem opções com frases gigantescas aí. Para poder falar e decidir o rumo da sua quest, da sua missão, etc. Então eu deixei na menção honrosa por esse fato. Tá? Segundo também é que esse personagem, ele fala algumas coisas dos dragões. Como o próprio Fujuro Da, que é o famoso grito desse personagem. Que tecnicamente, linguagem do dragão é uma linguagem. Então, ele fala. Então, eu não coloquei nessa lista, é por isso. E o outro personagem que está aqui na nossa lista, também na menção honrosa, é o Yu Narukami. E é o personagem lá que faz Persona 4. E ele está nessa menção honrosa pelo motivo de que quando ele vai chamar o Persona, ele grita, ele fala. Então, ele em geral não tem, mas ao mesmo tempo ele tem uma frasezinha ou outra ali. Em que ele fala durante o decorrer do game, ok? Eu pensei em colocar o Crowder Trigger nessa menção honrosa, mas o Crowder Trigger é só uma linha quase. Duas linhas de texto, tá? No Persona 4, você fala umas coisinhas a mais e é várias vezes no decorrer do game. Então, está na menção honrosa por isso. Então, deixe aqui nos comentários os personagens aí silenciosos que vocês gostam dos games. E não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho. Se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. E fui!